E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez, mais uma vez aqui no cartão do Banco Inter teve uma atualização de contrato e eles já mandam pra gente automaticamente então se você receber no e-mail, como sugestão, eu falo pra vocês entrarem no aplicativo e ver se realmente está pedindo porque acontecem muitos golpes e a gente as vezes não vê direito ali, não confere todas as informações e você pode acabar clicando em alguma coisa ali que não seja real, que não seja realmente do Banco Inter então toda vez que tem algum dos cartões, alguma coisa minha que eles estão pedindo eu vou direto no aplicativo visualizar se tem alguma coisa pra ser feita porque no aplicativo é deles, é do banco e lá quando você clica no e-mail você pode ser mandado pra outra página que não tem nada a ver e acabar perdendo algum dos seus dados aqui no Banco Inter eu vou na opção de cartões que está bem aqui no começo caso ela não apareça, tem essa barra de rolagem aqui na parte inferior tem a opção de mostrar mais e em transações tem a opção de cartões quando você entra vai aparecer o contrato de utilização do cartão Inter Mastercard vai mostrar aqui os dados da conta basta você clicar em continuar eles vão pedir pra você ler o contrato tem várias coisas aí em relação ao contrato, o que muda e tudo mais mas normalmente você tem que aceitar, senão não vai dar certo então vou ali, li, concordo com as informações descritas do documento, do termo de uso mas realmente é interessante você ver o que teve de mudança geralmente são coisas padrões aí pra todo mundo mas é interessante você ler então quando você clica em continuar contrato aceito agora você já pode continuar aproveitando todas as vantagens do seu cartão Mastercard então você já pode ir pra área dos cartões normalmente quando você faz isso pelo aplicativo então não precisa ficar com medo às vezes algumas pessoas me mandam ah mas apareceu de novo aqui um contrato se for no aplicativo dá continuidade tranquilamente mas se for direto no seu e-mail é interessante você ver se realmente é do banco então normalmente se chega no meu e-mail eu vou direto no aplicativo visualizar e ver se realmente é real então pronto agora eu consigo entrar aqui na minha área de cartões normalmente então pessoal era isso que eu queria mostrar pra vocês espero que vocês tenham gostado valeu, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo até mais